É o curto ao esportes.com.br Você não conhece, vai conhecer agora Porque a loja é completa Referência na cidade, tudo que você imaginar Patinhos, patinete, skate, scooter Parte de acessórios completo E falando em acessórios de bike Vamos falar de novidade, Ale? Vamos lá, bike elétrica A gente está trabalhando com bikes da Dropboards e da Two Dogs Hoje a gente tem a promoção da Two Dogs Saindo de R$ 2.000,00 por R$ 1.690,00 Esse pagamento você faz em 10 vezes sem juros Só aqui na O Esportes, tem bike dobrável Bike dobrável também da Two Dogs Freio a disco nas duas rodas Sete marchas de velocidade, câmbio Shimano Saindo de R$ 1.190,00 por R$ 990,00 Gente, sensacional Tem bike fixa, que é aquela pra treino, sabe? Você começa a pedalar e não para nunca Sensacional Vamos falar agora da família Scott Uma marca suíça conhecida mundialmente Aqui você encontra na O Esportes Isso aí, a O Esportes é a única loja autorizada A bandeira Scott aqui na região E nós temos hoje a promoção de uma mountain bike Aro 29 Maravilhosa Ela tem 27 velocidades Câmbio, freio hidráulico Todo em alumínio, suspensão 100 milímetros na frente Com trava Essa bike está saindo de R$ 3.790,00 por R$ 3.390,00 Gente, R$ 3.390,00 E para terminar tem as steppers bikes Novidade também para vocês É isso aí, é stepper bike direto da Califórnia Você encontra só aqui na O Esportes Telefone e endereço, Ale Vamos lá Avenida Papa João 23, número 158 Guarulhos Telefone 2937-0247 Mês de janeiro, mês de férias A qualquer hora e qualquer lugar é? Ao Esportes Vem Vem